Bom, eu quero saber do senhor, o negócio está fora completamente da agenda, parece fora da casinha também, olha só, vou mostrar para o senhor aqui a notícia que está nos jornais de hoje, não sei se o senhor consegue ler aí na sua tela, Eduardo Bolsonaro entregou relatório aos Estados Unidos desdeputado, o que essa notícia fala? O Eduardo Bolsonaro, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Brasil, que é um deputado importante, filho do presidente da república, entregou ao governo americano, por intermédio da embaixada americana em Brasília, uma relação com mil nomes de pessoas que o governo identifica como antifascistas. Queria saber o que isso significa, eu fiquei tão chocado com essa informação, então eu queria, embaixador, que o senhor me dissesse o que significa um deputado entregando um relatório produto de alcaguetagem para um governo estrangeiro, o que é isso? É uma vergonha, é uma coisa inacreditável, enfim, ou em outro país eu seria visto como alta traição, porque independentemente do que é dito, não vou nem entrar no mérito, que já é um absurdo, o mérito da investigação das pessoas, por serem antifascistas, etc, mas independentemente do mérito, você entregar isso a uma potência estrangeira, qualquer uma que seja, Estados Unidos, China, quem quer que seja, isso é uma coisa inadmissível, é uma coisa inadmissível, e não é nem sequer, já seria inadmissível, um deputado do baixo clero, é filho do presidente, e eu nem sei como é que está a situação da Câmara agora, porque não houve a eleição das mesas, mas enfim, era o presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi apontado, imagina essa pessoa como embaixadora em Washington, como foi a intenção inicial do presidente, então, isso demonstra, a meu ver, uma coisa muito clara, porque não é só uma ligação estratégica com os Estados Unidos, que já seria, a meu ver, errada, digamos assim, na medida em que fosse preferencial, é uma submissão específica a uma certa corrente nos Estados Unidos, que é a extrema-direita norte-americana, porque se você perguntar ao Biden, às pessoas do Biden, se eles acham bom o que está acontecendo no Brasil, tenho certeza que eles vão ser críticos, e até muitos republicanos minimamente sensatos também.